Oi, estou aqui com o Cosi. Cosi, é bom dormir P1? Oi? É bom dormir P1? Ah, é outra coisa, né? Sempre, o sono é tranquilo, você já largar de primeira é sempre fundamental, a melhor situação aí pra vir administrando o carro, menos arriscado, você não tem que ultrapassar, você tem outros adversários disputando e às vezes você gasta menos carro, então é bem mais tranquilo dormir P1. É mais tranquilo que dormir P1, olha, é só depois do pódio P1 com a champanhe, aí você fica bem calmo. É, continua P1, né? Hoje dormir de novo P1, né? É, a ideia é essa, hoje a gente comemora, né? Não sei, eu dormi só amanhã, mas hoje, se Deus quiser, se der tudo certinho, a gente espera sair com o P1 que escapou da nossa mão em Interlagos e pra poder comemorar, mas eu tô muito contente com o carro, eu tô gostando cada vez mais da categoria, o carro é uma delícia de guiar e tô bem feliz de ser na nação, por ter feito a pole e desde a primeira vez que nós andamos no carro Interlagos tá disputando aí a liderança. Eu costumo dizer que a Porsche é um carro de corrida, né? Então, ele te dá, inclusive, segurança, etc. É um carro feito pra correr, né? Pelo menos eu vejo assim. Sim, sim, os alemães estão de parabéns, que na verdade não é um carro, é uma máquina, né? E essa nave de corrida é sensacional. A pilotagem dela, eu acredito que é única e mesmo sendo italiano, meu pai sendo italiano, é um carro que todo mundo tem muita estima e eu tô adorando guiar ele. É bem prazeroso guiar o carro contra ele mesmo, é muito legal. E o serial, tá indo bem? Sim, sim, tamo lá com o programa e graças a Deus tá indo bem, tá dando certo. Eu acho que a ideia foi boa, precisa de mais isso, menos programa manipulado, feito. A gente não tem roteiro, realmente é a realidade, eles filmam o tempo inteiro e o público tem gostado disso, que precisa mais de ver a realidade, não mentira e aqueles esqueminha de televisão. Bom, a P1 de gestão é uma pergunta hoje e esperamos você lá no pódio, tá bom? Vamos lá, P1 com o P1 hoje, lá no pódio. Valeu, obrigado. Obrigado.